Sefaque, 5 de julho de 71, Santa Bibiana, rogai por nós. Se for vergonha, deixou de ser. Por que é que deixou? Se mostrar a perna até uma certa altura uma vergonha, 20 anos depois deixa de ser uma vergonha? As leis da moral mudam assim? Elas mudaram de ideia, por quê? Por que mudaram o modo de pensar? Elas não têm mais nem ideia, nem modo de pensar. Basta a moda mudar, que elas acham uma coisa ruim num dia, e no outro dia elas são boas e estão acabadas. E se a moda mandar fazer qualquer coisa, pior ainda fazem. Por que muitas delas hoje usam minissaia e não usam choque. Mas daqui a alguns anos a minissaia vai ficar velha, como foi escrito a abolição, a proibição da minissaia hoje. Então daqui a alguns anos só se vai usar choque. E elas vão começar a usar choque que muitas delas hoje acham uma vergonha. Onde é que está a independência dessa gente? Onde está a coerência? Onde está a seriedade de princípios? Não tem nada. Basta um decreto da moda e aquele imenso rebeio humano vai fazendo o que a moda manda. Essa gente tem convicções? Essa gente tem mentalidade? Tem princípios? Tem seriedade? Não tem. Está completamente. Os senhores tomem os homens. Nós homens dizemos que as mulheres são muito parceiras. Os homens são parceiros de um outro modo, mas no fundo são parceiros como as mulheres. O senhor toma um homem qualquer. O senhor conversa com ele sobre política. Os senhores vão ver, ele pensa mais ou menos o que dizem os jornais. Ao menos os jornais que eles leem. É muito raro os senhores encontrarem um homem que não pense mais ou menos o que pensam os outros. E se todos pensam mais ou menos o que os jornais dizem para eles. Quer dizer, a imprensa, o rádio, a televisão, põe na moda certas ideias políticas e todo mundo vai adotando aquelas ideias políticas. Põe na moda certos estilos de pintura e todo mundo vai adotando aquele estilo de pintura e de arte. É uma questão de moda. Os senhores tomam esses quadros extravagantes da arte moderna. Eu conheço um rapaz em São Paulo que numa ocasião de uma exposição de pintura, de pintura ultra futurista, ultra moderna, numa casa aqui de São Paulo, fez a seguinte malandragem. Estavam os quadros todos postos na parede à espera dos convidados. Havia um corteio para inaugurar aqueles quadros. A família estava em cima se vestindo para o corteio. A sala estava vazia, os convidados ainda não tinham chegado. O artista ia chegar muito atrasado. Se é que se pode chamar esse artista, tá bom? Ia chegar muito atrasado. O rapaz põe e colocou todos os quadros de cabeça para baixo. Mas são quadros tão extravagantes. Não eram figuras. Eram bolas, cubos e coisas assim, empilhadas umas sobre as outras, umas linhas, umas coisas assim. O gráfico de um neurótico. Bom, os convidados, a família desceu, os convidados foram chegando e começa todo mundo. Olha que extraordinário, que inspiração. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Quando chegou uma certa efervescência e antes do artista chegar que podia notar que a gagueira dele estava de cabeça para baixo, o rapaz diz, me dão licença, todos esses quadros que vocês estão achando lindos estão de cabeça para baixo. Vocês não entendem nada, não sabem o que é que elogiaram, elogiaram uma coisa que não vale nada. Boa noite. Foi embora. Boa noite. Pequenos golpes de estado. Genialmente tem dado. Porque não havia resposta possível. Porque se uma coisa que é vista assim é bonita, depois vista de outro jeito é bonita também, então não é bonita. Então ninguém entende de nada, é evidente. Depois não podia dizer que... Foi porque eles tinham acabado de elogiar, estava todo espreito. Ou seja, não tinha saída. Não tinha saída. Ha, ha, ha. Que esse fulano é impossível. Bom, vocês querem ver o que é que é o hábito do carnelismo, seguir como carneiros as coisas? Os donos da casa puseram os quadros na posição oposta, o artista chegou, deu uma explicação, todo mundo aplaudiu e todo mundo foi para casa. Vários desses quadros se compraram. Quer dizer, por quê? Só porque é bonito. Porque os outros disseram que é bonito. Porque eles não podiam estar achando nada. Mas como podia achar? Pensamos nesses quadros modernos que representam um homem. Ainda uma revista de história que eu tenho, dava uma fotografia de um desses quadros. Era um homem cuja cabeleira subia e formava uma árvore. E o olho dele tinha assim um quadrado e estava estufado para fora e dentro, dentro se via, se passava uma cena de desastre de automóvel. Bem, o outro homem dormia desplicitemente. Um beijo assim diagonal e outro para cá. E embaixo estava o seguinte. Fisionomia completa. Se houvesse um homem assim, a gente visse andando na rua um homem que tivesse arranjado numa miniatura de arbusto para pôr em cima da cabeça e que fosse configurado dessa maneira, a gente iria tão louco. É preciso levar para um hospital para curar. Depois de arranjar uma operação plástica para ele enjeitar essa cara. A gente vê que esse pobre coitado pode circular. Porque ele está construído na violação de todas as regras da natureza. A fisiologia não é essa. As árvores não foram feitas para ter santo na cabeça dos homens, etc. A ordem natural é garantemente a contrária. E de alguém que viola dessa maneira a ordem natural, a gente diz que é um louco. Ou então que é um parado, ou então que é um doente. Não. Pinta-se um quadro, é uma obra prima. O artista que fez isso é um gênio. Ele imaginou uma situação de joentia, completamente errada, dramática. Você vai dizer que isso é bonito? É ou não é verdade que as pessoas aceitam isso exclusivamente porque é moda? Quer dizer, é o império da moda. Então, há uma coisa muito engraçada aqui em São Paulo, por exemplo. Eu não sei se se dá isso nas cidades onde os senhores moram. Mas em São Paulo o fato é flagrante. Há dois tipos de artistas em São Paulo. Pintores. Eu exemplifico com a pintura. Eu poderia exemplificar com a música, com qualquer outra arte, com o terreno ideológico. Eu poderia exemplificar com tudo. Eu exemplifico apenas com a pintura. Há os pintores que pintam segundo a escola tradicional. Eles pintam panoramas, pintam flores, pintam pessoas, pintam o que quiser, de acordo com as regras do bom ser. Depois há os outros que pintam os monstruosidades. Esses que pintam as monstruosidades são na moda. São apoiados pela imprensa. Todos os dias saem notícias a respeito dos quadros deles. Eles fizeram isso. Eles fizeram aquilo. Eles fizeram aquilo. Eles fizeram aquilo. Mas o que é? Certo, certo. Os primeiros são boicotados pela imprensa. A imprensa não publica quase nada deles. As pessoas muito modernas, grandinas, só compram dos altores modernos malucos. Uma gente mais modesta, que não faz questão de estar na moda, mas é mais sensata, só compra dos outros. O resultado é que esses artistas, segundo o sistema tradicional, têm pouca nomeada e vendem muito e são ricos. Os outros já têm feito exposição para vender quadros a qualquer preço. Porque é grande nada, não pode comprar tudo quanto eles pintam. E não há mais gente que compre aquilo. Mas aquilo tem que ser o moderno. O resultado aos poucos vai entrando. Aos poucos isso vai passando de uma classe para outra, de outra para outra. Dentro de dez ou vinte anos todo mundo só compra quadros assim. Quer dizer, a moda da manuqueira entra e se impõe por essa forma. Quer dizer, é uma imposição que os mais velhos sofrem, porque no tempo de meninos eles já foram obrigados a isso. Já foram habituados a dobrar a cabeça, não só externamente, mas internamente à moda. Eles já foram habituados a não ter personalidade e a dirigir-se exclusivamente, porque uma coisa se chama moda. Os outros fazem, eles fazem. Os outros tentam, eles tentam. Os outros aprovam, eles aprovam. Os outros aprovam, eles aprovam. São pessoas que se dizem livres e que no fundo não têm um pingo de verdadeira liberdade. O que é que eu vou fazer? É um apelo de verdadeira liberdade. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É um apelo de verdadeira liberdade.